Comunicação Clóvis Borges Continua todo mundo legal Veio feito nuvem Numa ventania Cheia de paixão Tarde de verão Chovia Entrou pelos meus olhos Sutil e tão fugaz Fera fugitiva numa tentativa De paz Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentir minar na pele E transpirar de leve Pecado Revirei teus poros Relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos Seduzido Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Orvalho de amor Flor de pensamento Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Regar teus sentimentos Orvalho de amor Flore de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Relaxou meus nervos, sentimento alado Sentiminar na pele, transpirar leve, pecado Revirei teus poros, relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos, seduzir Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Orvalho de amor, flor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Orvalho de amor, flor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Amor de primavera em chuvas de verão Comunicação Clóvis Borges As guias minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Assim vai ser melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 Receba as flores que ele deu E em cada flor um beijo meu São flores lindas São flores lindas que ele dou A terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro Então casados Mas eternos namorados Flores lindas Eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes Querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei Comunicação Clóvis Borges Continua todo mundo ligado E se for a chance E se for a chance Antes do aiberal É um grande Nada é um grande Percebe Comunicação Ben Atrapa E É um grande Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Comunicação Clóvis Borges Continua todo mundo legal Eu pensei em me entregar Meu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Oxe, me serve de exemplo Vão fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensou lhe dar o nome E você tem que saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Em homenagem à graça À beleza O charme E o veneno Da mulher brasileira Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Tem carnaval Tem carnaval Tem carnaval Tem um busque e um violão São Flamengo Tem uma negra Chamada Teresa Moro Num país tropical Abençoado por Deus Tem um busque e um busque e um violão Sou Flamengo Tenho uma negra Chamada Teresa São baby, são baby Posso não ser um band leader Pois é Mas lá em casa Todos meus amigos Meus camaradinhas Me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder Do algo mais E da alegria Por isso eu digo É que moro Num país tropical Abençoado por Deus Abençoado por Deus E bonito por natureza Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um busque e um violão Sou Flamengo Tem uma negra Chamada Teresa Sou Flamengo Tem uma negra Chamada Teresa Eu sou Flamengo E não disfarço de ninguém Mas tem cinco brasileiros Seis fãs do Flamengo Eu tenho Ha, 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 ha Mó Num parope Abençoado por Deus E bonito por natureza Maquinele Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um busque e um violão Sou Flamengo De manê Chamada Teresa Sou Flamengo De manê Chamada Teresa Sou Flamengo Tem uma negra Chamada Teresa Sou Flamengo Eu sou Flamengo E não disfarço de ninguém Mas tem cinco brasileiros Seis fãs do Flamengo Tem um Flamengo Tem uma negra Chamada Teresa Comunicação Clóvis Borges Continua todo mundo legal No rádio diz que o tempo é mau Em toda parte Até no sul Toda cidade Embranqueceu Coisas de inverno O mesmo inverno Que uniu nós dois Hoje vive entre nós A saudade A saudade é prisioneira Dos nossos lençóis E mesmo a lareira Aquece O meu coração Que vai te buscar Nas asas da imaginação Livre e feito Um passarinho O meu pensamento Vai a ti Onde estiver Vai te encontrar E te trazer Pra mim Voa como Voa um avião Meu coração E vai apressar Onde encontrar Carinho Voa pelo espaço Sobre as nuvens Da ilusão De buscar você Pra viver aqui Vom Nem mesmo a lareira Aquece O meu coração Que vai te buscar Nas asas Da imaginação Livre e feito Um passarinho Meu pensamento Vai a ti Onde estiver Vai te encontrar E te trazer Pra mim Voa como Voa um avião No meu coração E vai aterrissar Onde encontrar Carinho Voa pelo espaço Sobre as nuvens Da ilusão E ir buscar você Pra viver aqui Comigo 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 Foi nos bailes da vida Num bar em troca de pão Que muita gente boa Pôs o pé na profissão De tocar um instrumento E de cantar Não importando se quem pagou Quis ouvir Foi assim Cantar era buscar O caminho que vai dar no sol Tenho comigo As lembranças do que eu era Para cantar Nada era longe Tudo tão bom Até a estrada de terra Na boleia de caminhão Era assim Com a roupa encharcada A alma repleta de chão Todo artista tem de ir Aonde o povo está Se foi assim Assim será Cantando me desfaço E não me canso de viver Nem de cantar Cantar era buscar O caminho que vai dar no caminho O caminho que vai dar no sol Tenho comigo As lembranças do que eu era Para cantar Se foi assim Assim será Cantando me desfaço E não me canso de viver Nem de cantar Olha o que foi meu bom José Se apaixonar Se apaixonar Pela donzela Pela donzela Entre todas A mais bela De toda a sua caminhão De toda a sua caminhão Casar com Débora Ou com Sara Meu bom José Me esconder Me esconder Com Maria Meu bom José Você podia Ter muitos filhos Com Maria E teu oficia E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia Por que será meu bom José Que se teu pobre Filho um dia Andou com estranhas ideias Que fizeram chorar Maria Me lembro as vezes de você Meu bom José Meu pobre amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria Comunicação Clóvis Borges Continua todo mundo de calma E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata Sem nenhuma graça Você veio E eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais Na vida Eu podia ficar feio Só perdido Mas com você Eu fico muito mais bonito Mais esperto Eu podia estar tudo agora Dando errado pra mim Mas com você Dá certo Por isso Por isso Vai embora Por isso Não me deixe Nunca Nunca Mais Por isso Não vai Não vai Embora Por isso Não me deixe Nunca Nunca Eu podia estar sofrendo caído por aí Mas com você Eu fico Muito mais feliz Mais esperto Eu podia estar agora Sem você Mas eu não quero Não quero Por isso Por isso Vai embora Por isso Não me deixe Nunca Nunca Mais Por isso Não Não vai Embora Por isso Não me deixe Nunca Nunca Mais Por isso Não Vai embora Por isso Não me deixe Nunca Nunca Mais Por isso Não Não Vai Não Vai Embora Por isso Não me deixe Nunca Nunca Mais 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 Legenda por Sônia Ruberti